Música Para você entender o que está acontecendo na expedição Tem as duas últimas lives, vocês já conseguem ter uma ideia Quem é novo e está chegando agora no canal Hoje é quarta-feira, se não me engano, 16 de março de 2020 Estou aqui em Chile e Tico, na fronteira Chile e Argentina Cheguei ontem aqui, tentei fazer a fronteira Não foi possível sair do Chile Porque a fronteira na Argentina está fechada Então eles não liberaram a passagem Porque quando chegasse na Argentina Eu ia ser deportado de volta para o Chile Ia ser mandado de volta E a fronteira do Chile fechou ontem às 22 horas Às 10 horas da noite E não tem previsão de abertura Pelos próximos dias aí Nos foi informado que Pelos próximos 12 a 15 dias A fronteira vai ficar fechada Tá? Então Diante de tudo isso, o que fazer? Surgiu alguma ideia do pessoal De ir para Santiago Tentar subir pela Bolívia Mas não é viável, pessoal Eu estou do lado da fronteira aqui Se eu for me deslocar Eu vou passar por diversas barreiras policiais Se eu me deslocar Eu vou ter que pegar balsas De onde eu estou Então a melhor opção é ficar quietinho aqui Eu estou bem instalado Estou num rosto legal Com um quarto muito bom Cama legal Chuveiro, cozinha, internet Tenho toda a estrutura aqui Então o melhor a fazer é Ficar quieto Parado, né? E esperar normalizar aí a situação Eu acredito e torço que Uma semana aí Já começa a liberar as coisas Hoje eu tenho algumas tarefas para cumprir Preciso fazer câmbio Porque eu não tenho mais pesos chilenos E preciso também descobrir Onde está o furo do pneu da moto aqui Está furado Então é isso Vamos dar uma volta aqui na cidade De Tiritico Conhecer os arredores Vou passar na casa de pesca Vou comprar uma linha e um azol Tem um rio logo aqui perto Vou garantir o almoço de hoje Eu espero, né? É nada Eu vou fazer um câmbio agora Comprar alguns produtos básicos aí Como um arroz, um feijão Um macarrão Para garantir aí o rango da semana Apesar que está tudo fechado, galera Aqui o pessoal acorda tarde Cidade está meia deserta ainda Mas vamos dar um rolê aqui, né? Sempre pode piorar, né galera? Sempre pode piorar E está piorando aos pouquinhos aí Gradativamente Fomos na casa de câmbio aqui da cidade E ele só faz câmbio de euro ou dólar Porque está tudo fechado Aqui é longe dos grandes centros E ele não troca real por peso chileno Então temos um problema para resolver Quanto à comida Tem um supermercado muito bom aqui Eu posso usar meu cartão para alimentação Isso é sem novidades, tá? Agora eu preciso de efetivo Para pagar o hostel Porque o hostel não aceita cartão Procuramos diversos hostels aqui Que aceita cartão e nenhum aceita Somente efetivo Hotel não tem aqui Basicamente é hostel e camping Caso não conseguimos Estamos indo no banco agora Para sacar o Naplata Caso não conseguimos sacar Das nossas contas no Brasil Vamos ter que abandonar o hostel E ir para o meio do mato aí Porque não tinha plata para pagar É, o plano D acabou de ir por água abaixo Estou ficando sem planos e sem opções Vim aqui no banco Mas não consegui sacar dinheiro Nem do débito e nem do crédito Então vou esperar o meu banco abrir Para ver o que eu consigo Vamos tentar achar o furo aí galera Já coloquei a moto no cavalete aí Já liguei a bombinha Agora vamos começar a enxergar o pneu Para localizar o furo Já coloquei o alargador aqui Vamos ver se eu consigo reparar Se eu conseguir reparar Mais uma profissão aí Que eu acabo de descobrir Já posso trabalhar de borracheira também Primeira tentativa deu fail Isso aí galera Agora vou encher o pneu Meu erro foi colocar até o final Tá, então ele não pode entrar todo dentro do pneu Vamos ver aí né Como é que ficou Se preciso ir ou não numa gomeria Aqui embaixo Aí ó Já dá para o borracheiro É galera Ficou 100% aí Vou dar um pulo lá na fronteira galera Para saber de informações Como já sabia né Está fechada Então agora eu vou Na farmácia Ver se eu acho Uma máscara E um álcool gel Que eu também acho difícil Deve estar tudo esgotado Tentei achar a farmácia aberta Mas está fechada Só abre a partir das 15 Então agora eu vou procurar o rio Para pescar mais tarde Quase não andei em estrada de terra Então vou pegar um aqui Para a gente não perder o costume Só foram 700 quilômetros Mais ou menos até agora Estava com saudade E lá vem os dogs Vai embora Vai embora Essa parte da cidade aqui As casas são todas de um padrão Deve ser casas populares Algo parecido Não importa o país Que vocês tiver Os cachorros Sempre tem a mesma nacionalidade Correr atrás da moto Este é o rio Será que tem peixe aqui Nesse rio? Vamos dar uma conferida aqui O homem da casa de pesca lá Diz que É mais fácil pegar alguma coisa Aqui no rio Eu duvido que aqui tenha peixe Uma porque a correnteza é forte Como se eu entendesse Da arte da pesca E isso aqui provavelmente É um rio de desgelo Então a água é muito gelada E eu duvido que tenha peixe aqui Mas para passar os longos dias É uma distração Vamos voltar para o hostel A pesca vai ficar para amanhã Hoje está ventando demais Eu quero confirmar com o cara Da lojinha lá Se este é o rio Ele falou que é Perto da fronteira A fronteira é aquele prédio cinza ali Então deve ser este Aperaí 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 Aperaí